Oi pessoal, sejam bem-vindos à TV CFC. A partir desta sexta-feira, 24 de junho, às 15 horas, estarão abertas as inscrições para o Exame de Qualificação Técnica EQT para registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, do CNI, e a sexta edição do Exame de Qualificação Técnica para registro no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis, o CNPC do Conselho Federal de Contabilidade. A prova QTG geral acontece no dia 29 de agosto. Já a prova específica para atuação e auditoria nas instituições reguladas pela CBM, no dia 30 de agosto. A prova específica para atuação e auditoria nas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, BCB, 31 de agosto. A prova específica para atuação e auditoria nas sociedades supervisionadas pela SUSEP, no dia 1º de setembro. A prova específica para atuação e auditorias nas entidades supervisionadas pela PREVIC, 2 de setembro. E a prova de qualificação técnica geral de perícia, 5 de setembro. A Fundação CES Grand Rio será a banca examinadora dos exames e as inscrições se encerram às 14 horas do dia 27 de julho. Chegou o CRC Digital, o seu portal de serviços na palma da sua mão. O CRC Digital agora é um portal de serviços. O aplicativo vai trazer para o profissional mais comodidade, concentrando em uma única ferramenta vários serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar, atendendo a todos os profissionais registrados nos 27 CRCs da Federação e com acesso digital único. Canal Digital Simples e Intuitivo Ao acessar o CRC Digital, o profissional vai encontrar a sua carteira profissional, o sistema de eventos do sistema CFC-CRCs, a ouvidoria do seu estado, o ícone de acesso institucional e acesso aos cursos credenciados para fins do Programa de Educação Profissional Continuada. E isso é só o começo. O CFC continua trabalhando para consolidar a oferta de mais serviços em breve. O CFC busca, com o CRC Digital, oferecer uma jornada mais agradável ao profissional da contabilidade, por meio de serviços digitais padronizados e intuitivos. É o sistema CFC-CRCs promovendo a transformação digital. Sejam bem-vindos ao futuro. A pauta agora é sobre o CBPS. Foi publicado nesta semana no Diário Oficial da União a resolução do CFC que criou o Comitê Brasileiro de Pronunciamentos de Sustentabilidade do CBPS. O Comitê tem a função de estudar, preparar e emitir documentos técnicos sobre a divulgação das práticas de sustentabilidade ambiental social e de governança ASG, preparando pronunciamentos técnicos para serem adotados pelos reguladores no Brasil. O novo comitê vai interagir com o ISSB, cuja criação foi anunciada pela Fundação IFRS na Conferência das Partes da ONU, na COP26 em Glasgow, no Reino Unido, em novembro de 2021. O objetivo do ISSB é fornecer uma linha de base global, abrangente de padrões de divulgação relacionados à sustentabilidade, que forneçam aos investidores e outros participantes do mercado de capitais informações sobre os riscos e oportunidades das empresas para ajudá-los a tomar decisões em melhores bases informacionais. No mês passado foi realizada uma live sobre o CBPS com os novos integrantes do comitê. A live está disponível no nosso canal no YouTube. É muito importante para o Brasil que nós possamos trazer para o nosso mercado os padrões internacionais de divulgação de sustentabilidade, que estão sendo criados por esse novo comitê criado pela Fundação IFRS. Então, a exemplo do que nós fizemos há 15 anos atrás com a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, nós precisamos agora também criar aqui o Comitê de Pronunciamentos de Sustentabilidade. O objetivo é permitir a adoção dessas normas internacionais sobre sustentabilidade para serem aplicadas nas empresas aqui no mercado brasileiro. Então, o comitê vai emitir pronunciamentos técnicos e esses pronunciamentos serão acolhidos pelos órgãos reguladores. O Conselho Federal de Contabilidade, a Comissão de Valores Mobiliários, o próprio Banco Central do Brasil e outros reguladores também, possivelmente irão adotar esses pronunciamentos para torná-los obrigatórios aqui nas empresas brasileiras. A pauta agora é sobre o Programa de Educação Profissional Continuada, o PEPC. A gente sempre fala deste assunto, mas ele é importante para que os profissionais fiquem atentos no que diz respeito às exigências de pontuação para o registro no Cadastro Nacional de Auditores Independentes, o CNAI, e no Cadastro de Peritos Contábeis, o CNPC do Conselho Federal de Contabilidade, como eu falei no início deste programa. Além das demais categorias enquadradas na NBC, os profissionais deverão cumprir, no mínimo, 40 pontos. As atividades de docência, participação em bancas acadêmicas, comissões técnicas, grupos de estudos e atividade de produção intelectual terão limite anual de 20 pontos. Já para as atividades de aquisição de conhecimento, esse valor será de, no mínimo, 8 pontos. Cabe ressaltar que a pontuação estabelecida para as atividades está relacionada com a carga horária de conteúdo técnico. Assim, cada hora pode equivaler a 1 ponto. Não há limite máximo de pontos para apresentação ao programa. Para mais informações sobre o PEPC, acesse o site do Conselho Federal de Contabilidade. E por hoje é só. Acompanhe a gente nas redes sociais, as últimas notícias da contabilidade no Brasil e no mundo estão disponíveis em todos os nossos veículos de comunicação. Já ouviu o nosso podcast? Iniciamos nesta semana especial, que é o entrevista aos presidentes dos Conselhos Regionais de Contabilidade. Está muito legal e você não pode perder. Semana que vem a gente está de volta. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto